Música Serviços gratuitos foram oferecidos à população do Japim na zona sul de Manaus. A ação, feita pela Secretaria Estadual de Assistência Social, serviu para comemorar o Dia da Cidadania, nesta quinta, 20 de maio. No Centro Estadual de Convivência da Família, 31 de março, foram oferecidos serviços médicos, jurídicos e estéticos. Eu vim ser atendido aí no oftalmologista e aproveitei para cortar o cabelo. Todos os exames eu já fiz, já estou todo legalizado. Segundo a assistente social e coordenadora do evento, Ivânia Correia, mais de 600 pessoas compareceram ao local. O nosso objetivo aqui desse evento de hoje é justamente isso, eleva a alta estima das pessoas por mediação de serviços de ação social. Ivânia disse que há planos de que até o fim do ano sejam realizados mais dois eventos similares em outros pontos da cidade.